Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e agora já é 11h40. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estava fazendo algumas coisas em casa, né? Hoje eu lavei meu banheiro. Nicho ainda não está pronto. Esse aqui está quase pronto, mas eu já dei uma arrumadinha, ó. Coloquei essas florzinhas que eu tinha comprado para pôr no banheiro, eu coloquei aqui mesmo. Aí depois eu compro outros para pular perto da televisão, sabe? Então eu coloquei essas florzinhas, esse negocinho aqui de cheiro. Ficou bem limpinho, bem bonitinho. Aí coloquei aqui também, ó, o meu vidrinho de sabonete que eu comprei. Olha só que lindo que ficou aqui. Aí deixei ele aí. Aí aqui em cima deixei só essa coisinha de escova de dente mesmo, ó. Ficou muito lindinho, gente. Estou amando esse banheiro. Não vejo a ordem que está tudo pronto. Deu colocar box também, mas tudo vai acontecendo com os dias, né? Aqui atrás, ó, tem toalha de banho e escova de cabelo. Creme eu tirei do banheiro para não ficar feio, para ficar mais bonitinho aqui, né? Tem que pôr uma toalha de rosto ali também ainda. Mas, ó, então lavei o banheiro, limpei meu quarto aqui também bem limpinho, ó. Aí as meninas estão aqui, vendo aqueles DVD que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Dá oi, Maria. Oi. Oi, Ana. A Ana está com o pé melhor hoje, né, Fê? Está conseguindo andar com ele no chão, mas ainda está doendo um pouco. Hoje limpei a casa toda, gente. Limpei a sala bem limpinha aqui também. Limpei o sofá com escovinha. Limpei rack, chão, ó. Aí limpei hoje as duas geladeiras em cima, embaixo, tudo. Dei uma jogada de água ali no banheiro da mãe, porque o Ronaldo sujou o chão, porque ele estava desentupindo o cano. Limpei o quarto da mãe. Tudo, tudo, gente. Dei uma varrida aqui fora. Só não caprichei muito aqui. Oi? Oi, mangueiro. Só não caprichei muito aqui porque o Edson está cortando esses mármore. Acho que hoje ele vai mexer de novo e faz muita poeira aqui, sabe? Então daí eu já nem caprichei tanto. Mas aqui dentro tudo limpinho, gostoso. E já estou terminando o almoço, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui está o arroz, eu vou desligar, que acho que já está pronta. Aqui estou fazendo uma carne de porco, ó. E ali está cozinha de feijão. Já vou temperar o feijão. E aqui está a ensalada de... É almeirão, né, mãe? Almeirão, gente. A mãe já picou, temperou, tudo certinho aqui. Calma, minha filha. Agora nós chamamos o que é que vai na hora. Então esse vai ser o almoço hoje. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Acho que eu vou por lá. Eu vou por lá porque dá para vocês verem melhor como ficou limpinho lá atrás. O Divaldo jogou ontem água aqui, ó, para essa terra dar uma firmada, que estava muito solta, estava fazendo poeira. Olha que limpinho, que bonitinho que ficou aqui atrás também, ó. O Divaldo caprichou. Aí o Divaldo cercou um negocinho aqui, ó, que é um negocinho da mãe. Aí tem mais chá lá, mas ó, que bonito que ficou o pé de limão, bem limpinho, né? E aí com o tempo a gente vai ajeitando aqui também, né, gente, que nem eu falei para vocês, ó. Ficou bem gostosinho. Agora é só passar veneno, carpi e não deixar crescer mais, né? Porque a mãe sempre, como eu já falei para vocês, sempre foi de cuidar muito desse quintal. Mas por causa de tudo isso não dava, né? Tem mais entulho para jogar ainda. A gente vai dar mais uma jogada de entulho, aquela pia, umas coisas. Porque logo, logo, acho que amanhã ou depois de amanhã não saiu, o homem já vem buscar a caçamba. Isso aqui eu vou jogar lá na caçamba também. Porque coloca lá fora, traz para dentro. Mas aqui com mais um tempinho aqui fora vai ficando mais bonito. O homem ligou hoje, ó, ver se podia pegar a caçamba hoje. Eu falei que tinha mais coisa para jogar. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu terminar aqui e vamos almoçar daí. Agora já são uma e meia. Estou aqui deitada na minha cama um pouco. Estava editando o vídeo, colocando um negócio lá no Facebook. E que roubaram, sabe, a banca de ferro dos meus irmãos. Aquela banca de ferro ajudou muito aqui em casa na reforma, sabe? Eles usaram, né, para colocar o forro. Nossa, e tantas outras coisas. Infelizmente alguém foi lá na obra que eles começaram agora essa semana e roubaram, gente, a banca de ferro deles, sabe? Uma banca tão boa que o meu irmão tem há anos. Ele mandou fazer. Praticamente ninguém aqui em Araruna tem uma igual, sabe? Foi ele, assim, que mandou fazer mesmo. E hoje em dia, para fazer outra daquela não é barato, porque o ferro está muito caro. E ele ficou, assim, super triste, sabe? Tadinho. É o Hélito e o Ronaldo que usa, né? Mas é o Hélito que tem ela há muito tempo. E ele ficou, assim, bem arrasado. Porque, ai, gente, como que esse mundo está hoje em dia, né? Sempre existiu isso, mas hoje em dia existe bem mais. As pessoas chegam assim, roubam, levam as coisas das pessoas. Que as pessoas conseguiam com tanto trabalho, né? E simplesmente levam. Embora não se importa com o que a pessoa vai sentir. Não se importa o quanto a pessoa trabalhou para ter aquilo. Ai, não se importam com nada, né? Esse mundo está tão cruel, Deus me livre. Hoje eu não estou nos dias muito bons meus, sabe? Estou, assim, com a TPM bem atacada. E mexe emocionalmente, mexe fisicamente com a gente, né? A gente não fica muito bem. Aí vem mais essas coisas ainda para deixar a gente triste, né? Mas sempre a gente tem que estar firme orando, clamando ao Senhor. Porque é só Ele que nos dá força para prosseguir, para vencer esse mundo, né, gente? Porque, olha, o mundo está perdido, viu? Fiquei com muita dó deles. E para você que é aqui de Araruna, que está assistindo esse vídeo. Eu postei hoje, né, lá no Facebook. Para vocês vai ser no dia de ontem, que vocês vejam o vídeo um dia depois. Se alguém encontrar, gente, meu irmão vai recompensar, sabe? Uma recompensinha vai ter porque... Ai, como que eu queria que aparecesse, sabe? Demais, demais, demais. Eu queria muito, porque eles precisam tanto dela. Como eu falei, gente, é uma coisa que se for para mandar fazer hoje em dia de novo, não vai sair barato. Não vai sair barato. Tenho certeza que menos de 700 reais não fica. E é isso aí, né? Esse mundo está só a graça de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Dona Ana está ali com o pé travado Pedindo remédio Está escuro assim porque Está com band-aid De longe parece roxo Olha lá as duas senhoritas Vocês duas tem uma vida boa, né? É as duas, né? A minha vida boa, né? Ah, mas eu estou falando o modo de falar assim, né? Ah, mas eu estou falando o modo de falar assim, ó, sentado na sombra Gostoso, né, né? Pegando pratinha, né? Depois que eu estou falando, né? Depois que eu estou falando, né? E eu estou falando, né? E eu estou falando, né? E eu estou falando o modo de falar assim, né? Daí ela deu até risada na minha cara, mas ela está pegando... Bolacha, né? Bolacha, né, Fê? Bolacha com margarina E eu estou falando, né? Olha só, gente, enxaguei todos os tênis que lavou E deixei tudo de boca para baixo aqui escorrendo E amanhã eu coloco no sol Porque a mãe não gosta que centrifuga tênis, essas coisas, sabe? Então está tudo de boca para baixo A água vai sair e tudo amanhã eu coloco no sol Aí coloquei os outros aqui, ó, de chinelo Essas coisas assim para poder lavar A traseira, o fundo, a sola dos tênis Quando já é bem velhinho, assim, não velhinho, né, gente? Mas mais usado, usado não limpa, não fica bem limpo assim Mesmo você ganha escova, né? Então, assim, os tênis estão tudo limpinho, ó Mas só que o fundo sempre fica uma coisinha ou outra, né? Mas está aí Amanhã eu coloco no sol Coloco a chinela, outras coisas aqui A gente vai lá no meu sogro Buscar aquele negócio de cortar árvore, sabe? Mas antes o de volta passando esse negócio aí, ó Vê se tem uso filme Ele ainda está em busca do uso filme Para tampar a janela do banheiro Mas esse aqui é o lugar que ele acha que vai ter Vamos ver O lugarzinho que eu acho gostoso, aí Estou apaixonada por onde tem mato E vê, assim, é tudo verdinho O Divaldo não teve coragem, gente, de comprar o uso filme 45 reais Aí ele falou assim Meu Deus, eu lembro quando era 15 Deu quando? Que dia? Parece que foi esse dia que ele viu Eu comprava na loja em barato já mesmo, né? Ah E comprava lá um rolo fechado Após eu fui lá com o carro inteiro Um rolo fechado por 15 reais? Era Então, mas quanto tempo passou? Faz aninho Ele acha que as coisas não sobem Ele falou que diminuiu a quantidade e aumentou o preço Mas quem sabe Lá em Camborão deve achar, né? Tem loja mais baratinha O dia que nós for lá dá para procurar para ver Seu marido te dá um presentinho desse Quando vê que você não está boa de TPM Ó Ô meu Deus, que lindo Um chocolate, um bis Aí ele pegou Dois sucos ali também, de abacaxi Aí ele voltou lá buscar uma coca Para eles tomarem lá agora Olha que dó Nossa, está derretendo calor Delícia Ai, TPM, você é feroz, viu? Aí o Divaldo comprou também Disse que ir lá buscar coca Disse que ir lá buscar coca Perguntou para ele se tinha coca Foi lá e pegou um outro refrigerante Nada a ver com coca Um guaraná e um chips, ó Ah, eu ia pegar só coca Mas daí ele falou Pegou um chips ali dentro A coca, o chips e o refrigerante Que não deu o valor da coca, né? É Cara O Divaldo anda viciadinho em coca, hein? Percebendo isso Nunca é uma lourdez Do que eu ia pensar em coca O senhor Ronaldo vai trabalhar Pra cortar ali embaixo? Não, eu acho que não tem que cortar nada, não Fazer poeira dentro do banheiro? Uhul, bem hoje lavei o banheiro Boba eu, né? Podia ter deixado, mas ele estava muito sujo Acho que vai colar lá os nichos Se arrancar a gaia que tem manga Isso que dá dó E pior que vai, Ronaldo Que dó Tem as três mangas ali Ai, tanto de manga aí Já tem manga nem presta Ah, não presta Algumas só não presta Sabe aquelas lamaduras se arrancar? Acho que vai mesmo Tem que guardar elas Depois quando acabar a época da manga Arranca mais É, dá dó Ó, agora dá só pra arrancar aquele ali Aquele ali, né? Que tá caído ali, ó Que fica na caixa de todo mundo Não, Jota Isso aí nem precisa, eu acho Tá ruim pra acabar É? Aí você vai ver você falando lá, então Viu, gente? Você viu, né? Então quer dizer que ele acelerava, Ronaldo Meus vídeos Ele disse que não tava perdendo um vídeo Nem acelera mais Ai, meu Deus do céu Gente, olha essa coada Faz o meu piso Eu vou processar ele Ó, teve que fazer isso aqui, ó Picotear Pra poder colar, sabe? Pra pegar Firmeza, assim, né? Pra negócio Esqueci o nome que ele usa Cola plástica, acho que é Massa plástica Daí pra colar o negócio Pra ficar certinho Pra não ter perigo de desgrudar, sabe? Aí, ó Fiz um pauzinho aqui no banheiro Mas é um pauzinho diferente É um pauzinho clarinho, branquinho Não tem perigo, não Mas, ó Agora só colar o mármore Olha só a diferença já no caminho Olha aqui o tanto que o Jota cortou Já tem um tanto lá Que a mãe jogou lá no Na caçamba Aí, ó Esse aqui também dá pra diminuir um pouco, ó Ali Mas daí nós vamos esperar passar a época de manga Porque Ele tá carregadinho de manga ali, ó Daí Deus o livre arrancar, né? Vai perder todas as mangas Mas, ó Tinha um bem aqui que ficava na cara Todo mundo, não sei se vocês lembram Aí o Jota arrancando aqueles ali Mais caídas assim, ó Aí tá bom, né? Vai mais pra frente Tira um pouco mais Porque Aqui passa o fio, ó De luz Vocês estão vendo, ó Peraí, meu amor Ó, se dá Ui, que susto Aí esse fio ali Os galhos É perigoso arrebentar, né? Daí você tem que estar limpando Os fios Por causa do fio de luz E é isso, ó Já deu uma diferença boa já Olha aqui É, amor Que dó, né? Tá bom Enquanto a gente tava lá A Maria não foi catando Todas as mangas Achando que ia caber na fruteira E trouxe tudo aí Olha isso Maria, não cabe não, menina Cabe até dentro da água Vai fazer barro aí já Ah, não Com o pé todo cheio de terra Deixa eu ver com o Hélito Que essa Maria Não existe não, gente Imagina que lá Tudo no No negócio Quer ajuda? O Hélito já colocou Praticamente todas as folhas lá dentro Deixa eu ir mais de longe Pra vocês verem Terem noção Ficou bem mais limpo Mais Espaço Assim, porque o galho da árvore Pegava até no carro Assim, embaixo O galho tá lá embaixo A gente vai colar o negócio primeiro Vai pés num nicho Que tá dando trabalho Aquele um grande Que eu fui inventar, viu? Meu Deus do céu Agora sim a caçomba Vai cheia, lotada Vou lá alumiar pra ele também Maria Aí o Hélito Decidiu colar O nicho inteiro Aqui pra depois levar na parede Que peço por peço Lá na Na parede Isso é muito difícil Aí cola aqui Aí depois leva pra lá Tá tudo recordadinha? O Ronaldo saiu Ia mexer no concreto Ele desistiu Um amigo deu de molho Pra churrasco Vazou Final de ano Só dá churrasco Até dia de semana, né? Dá Pra quem pode, pode Hã? Hã? É? Diz que ia limpar E fazer não sei o que Não sei o que E vazou Ai, nossa Lá dentro Aqueles ali de dentro também, né? Se você cortasse isso aqui Dá pra se subir, não dá? Aí para de cair tudo lá Tá escuro já Não dá mais pra mostrar pra vocês Mas amanhã eu mostro Como ficar Arrancar um pouco desse pé aqui também Pra abrir mais espaço ali Fica feio Muito caído Aí sim Brinca com eles Nicho tamanho família Hoje tomou um banho Um banho na Maria Amanhã anda salvando Minha vida pra dar banho na Maria Ah, você sabe o que ela falou pra mim? Hã? Que você falou assim Que toda vez que eu dou banho Ela fica suja Ai, que mentira, Maria Então eu fiquei crendo Ela falou que eu falei Que você deixou ela suja? Deixou ela vermelha Ela fica vermelha Eu vou contar Eu vou conversar com a Maria Por causa disso O pé dela ontem Acho que é porque eu chamei ela Pra lavar o pé dela ontem Mas é porque ela voltou lá fora de novo Ela pensa que eu sei que lavou mal lavado Imagina? Oh, Maria Essa menina inventa cada coisa Tem hora Não explica as coisas direito Mas que os outros falam as coisas Imagina só que menina A mãe lavou teu pé ontem de novo Porque você voltou lá fora Não porque a avó lavou mal lavado Viu por dentro assim Coloca ela mais uma hora Certinho assim O dedo É, regula aí o dedo Mais uma hora O chão dela Tudo Aí? Uhum Tô louco Arrasou Nossa, eu achei que tá secando Não Você vai não ter apertado Ainda não Agora você vai ter paciência Deixa o lado bem certinho Aqui, ó Na parede aqui E na parede aqui Fraga assim, ó Com o dedo aqui E o dedo aqui Antes nem me devia adicionar um pouquinho Mas não Não? Um pouquinho a coisa Segurar Meu Deus, que coisa linda Pior Você se deu bem, ué Você se deu bem, ué Ficou bem no lugar sentado Vai morrendo aí, ué Vai aí Ele tá de boa Ai, meu Deus do céu O Hélio já vai, gente Olha lá Riscar lá E picotear o piso Igual ele fez embaixo daquele ali Pra depois não fazer mais poeira Agora não tem mais o que fazer poeira, né Graças a Deus Acabou a poeira É só dar uma picoteadinha Aí já dá pra jogar água nas paredes No banheiro tudo de novo Aí não Essa maior Sujeira não faz mais Ué, que lindo Depois que soltar tudo ali Você acaba bem sequinho Dá mó de novo Alguns momentos depois Voltei aqui, gente Agora já são nove e vinte e três Aí eu passei um pano Aqui no chão do quarto Tá desfocando Lá no chão da sala Da cozinha Tirei todo o pozinho assim, sabe Que fez a gente ficar entrando e saindo Olha isso, gente Gente, que coisa linda que ficou Então amanhã o que a gente vai fazer O Ed vai vir aqui com a massa prática Aí vai rejuntar aqui, ó Os beirazinhos Daí com a massa plástica mesmo Aí o Edivaldo vai comprar uma bisnaga preta Aí pra rejuntar aqui também, ó Porque aqui acho que vai ficar mais bonitinho preto É... Aí tá assim, gente, ó Banheiro Aquele ali Ficou lindo, né Ai, meu Deus, tô apaixonada Aí a gente colou agora o negócio de polvo Do papel higiênico Esse negocinho aqui pra pendurar a toalha Quando for tomar banho E penduramos esse aqui pra pôr sabonete, ó O Edivaldo colocou ali Aquele do shampoo, gente Não vai dar pra nós usar no banheiro Que já tem o nicho tudo, né Então Ó, ali tá feio assim Picoteado Porque o Ed já picoteou Onde vai o lugar de Pôr o mármore depois também Aí eu joguei água no banheiro assim Até na altura que eu alcançava Com a mão mesmo, sabe A parede Pra tirar o pozinho Aí depois que terminar aquele ali É, a gente lava melhor E olha pra cima de novo, gente Não força muito não, amor Que eu não acabei de colar Vai que às vezes tá Coisadinha ainda Mas é isso, gente Então, ó Essa é a minha atualização Do banheiro de hoje Aí eu simplesmente amei Me contem aqui o que vocês acharam Olha Que encanto, gente Eu sempre imaginei um nicho assim Em cima do vaso Achar muito bonito Então é isso aí Olha, imagina aquele outro Terminado também Ah não, que arraso Maravilhoso, gente Tô vivendo um sonho Graças a Deus Tá muito, muito lindo Eu sei que às vezes pode Né, ter alguém que não ache bonito Que acha que não ficou legal Mas eu gostei muito Garganta até falha Gostamos muito, muito, muito Então já vou ficando por aqui, gente Espero muito que vocês tenham gostado De ter passado esse dia aí com a gente Tá bom? E eu queria responder Uma perguntinha de vocês, né Que tem algumas pessoas perguntando Se a gente não vai pra Maringá Esse ano Lá pra casa da minha prima E ainda não temos certeza de nada A gente O Eduardo vai receber Vamos pagar umas coisinhas Que a gente tem que pagar Fazer umas coisas, sabe? Esse ano tem várias coisinhas do carro Pra poder pagar também Transferência É IPVA Acho que fala Algumas coisas Então assim Como a gente gastou muito, muito aqui Vamos ver como vai ser, né Mas Semana que vem Vocês ficam sabendo A gente vai Conta se a gente vai viajar ou não Então vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva Você que ainda não é inscrito Super beijo Que Deus abençoe grandemente Cada um de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voutora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim